Música Fica tranquilo Matheus, se ajeita, aperta o que está fazendo Aê Segura a calça, segura a calça, segura a calça É isso aí mesmo, isso aí mesmo Segura a calça e sobe, sobe na boa, quando subir vai subir na boa Sobe na boa, sobe, sobe A gente tem que seguir esse número, né, esse tempo Então ela já Tá certinho, cabeça Domina a calça, domina a calça Domina a calça, aê, perta mais, aê, moleque, boa Tira com ele, tira com ele, tira com ele, nada, nada, nada Matheus, já vai se ajeitando para sair dessa posição Então ele vai querer sair Marulho Marulho Vai Estica essa perna lá, Matheus Aí, ponta da calça, beleza Zero de novo, zero de novo Tá, gente, tá tranquilo, tá tranquilo Faz pegadinha Segura a calça, segura, faz pegada Vamos devolver Vamos devolver A calça, Matheus Vamos no braço, Matheus Bata a manga Bata a manga Isso, pô, aê Aê, boa Fica por cima Matheus, afasta ele, afasta ele, Matheus Afasta, 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 afasta Calma, trabalhou com o Júlio Fecha a manga Fecha a manga Fecha a manga Fecha a manga Fecha, vai naquela posiçãozinha tua Fecha Fecha, vai naquela posiçãozinha tua Boa, moleque Matheus, tem que raspar esses 20 lados da posição, Matheus Senta, 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 senta Vai sair, boa, moleque Vamos sair É tu por cima É tu por cima hear, Matheus Go, Matheus Go, Matheus Go, Matheus Go, Matheus Go, Matheus Boca da calça, cabelo Vai no pé, gira Ae, gira no pé Gira, gira Gira, 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 bateu Gira, gira, gira Gira, 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 gira Ae Bateu Aí, Adler, sobe, sobe, você por cima. É você por cima. Não pode ser raspado, não pode ser raspado. Não pode ser raspado, não pode ser raspado. Não suí, não suí. Get your leg out, flui o leg out. Flui o leg out, go. Não para, Matheus, não para, não para, Matheus. Não para, Matheus. Não para, Matheus, não para, Matheus. Não para, Matheus, matheus. Amém. 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 Amém.